oi Eli, a gente tem um um compromisso com a a nossa comunidade, com o Vale do Taquari, com algumas cidades ainda mais que é de narrar recomeços. Nós narramos um verdadeiro caos e e aqui eu e Moisés nos emocionamos muito porque especialmente Cruzeiro do Sul nós somos narrando aos poucos um caos, né? Algo que a gente nunca imaginou de longe narrar aqui nos microfones e agora a gente começa a narrar recomeço, narrar esperanças, não é a toa que no dia doze de setembro nós estaremos com o talcos a vez das patroas na casa do morro e a associação contemplada é a associação reconstruir Cruzeiro do Sul que já foi uma 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 pauta já foi pauta aqui várias vezes no panorama também nós estamos recebendo o Luciano Zem que é um dos empresários integrantes desse movimento reconstruir Cruzeiro do Sul porque esse é um movimento vivo então toda semana tem números novos necessidades novas e nós temos que nos manter vigilantes com esta pauta Luciano bom dia prazer recebê-lo aqui. Bom dia Aline bom dia Moisés. Bom dia. Desde já agradeço a oportunidade poder falar um pouco do movimento reconstruir e que a gente possa juntos ajudar né? A comunidade nos apoiando aí pra que a gente possa ajudar a reconstruir a nossa cidade aí que foi tão atingida. Luciano falávamos aqui nos bastidores né? São tantas associações, frentes, organizações que surgiram ou que tomaram força depois da tragédia de maio. Mas pra nossa audiência entender, a associação reconstruir Cruzeiro do Sul se propõe a fazer o que? Bom Aline, a associação surgiu logo nos primeiros dias após a enchente né? São mais de mil casas arrastadas em Cruzeiro do Sul, quarenta por cento de toda a cidade foi levada né? Então dentro dessa angústia desse movimento né? Daquele momento a gente então começou a fazer o movimento de de ajudar de alguma forma. A gente sabia que a prefeitura tinha sido muito atingida né? Inclusive entrou água na prefeitura, os servidores também. Então começamos a fazer, a criar esse movimento junto com a CICS né? A Associação Comercial de Cruzeiro e também o Rotary né? Inclusive foi fundado o Rotary Cruzeiro do Sul com esse objetivo. Então hoje faz parte da diretoria, nós somos em 14 né? Empresários e pessoas da da comunidade civil e junto com o Rotary então e a CICS. E eu a gente a nossa ideia principal é ajudar na parte de infraestrutura. A gente sabe que no primeiro momento ajuda humanitária de água, de roupas, comida, ela é muito importante né? E tem um grande engajamento. Mas a grande dificuldade é os próximos meses né? Inclusive hoje a gente faz exatamente quatro meses né? Da grande enchente nesse 34 metros né? Então pegou toda a cidade praticamente. Então começamos nos unir pra ajudar né? Famílias que já dispõem de um terreno né? Seja ele com escritura ou não numa terreno de uma família, enfim de um parente, acima da cota de inundação né? Contribuir com com a material de construção né? Pra que ela consiga devagarinho reconstruir sua casa e voltar a sua a sua normalidade né? Sua vida. Tu sabes Luciano que a gente conversava fora do ar aqui e importante elogiar o movimento que Cruzeiro do Sul tá fazendo com tantos empresários e com tantas pessoas porque tu falavas aqui que mais de 180 famílias estão cadastradas, 65 casas estão nesse momento em construção acima da cota 34, claro que tem uma fila maior né? De pessoas querendo construir a sua casa, mas daí não dispõe ou de um condomínio que tem o apoio do do poder público ou que não dispõe de um terreno que seja doado por um familiar ou que não tenha conseguido comprar, mas o que que a gente vê nesse movimento ali? A materialização, ou seja, colocou a fundação, a casa tá sendo construída, algumas casas começam a ficar pronta e isso anima, porque me parece que é uma luz muito grande, é um facho de, é diferente da luz do fim do túnel, é um facho de luz, poxa, Moisés lá conseguiu construir, a Aline tá com a casa dela, isso realmente faz com que Cruzeiro do Sul volte a florescer de algum modo. Perfeito Moisés, exatamente, esse é o sentido do movimento e quando a gente ajuda pessoas que já dispõe de uma área, mas que a gente não fica amarrado a uma decisão de prefeitura e conseguir disponibilizar, a gente sabe que há muitos movimentos nesse sentido, porém já são quatro meses, né, então a gente precisa, precisava preencher uma lacuna de uma forma que pudesse ajudar mais rápido, então exatamente isso e o grande diferencial do movimento é justamente a gente conseguir estar em loco vendo essa evolução, então a gente, por exemplo, recebe uma doação de madeira, recebe doação de, por exemplo, esquadrias, não adianta a gente simplesmente doar o material, a gente doa o material quando ele faz sentido pra aquela família. Ah, ela nem começou a construir o terreno, então nós não vamos doar esquadria, nós vamos doar ferro, vamos doar cimento, tijolo, né, e a gente vai acompanhando essas obras, né, pra que de fato, primeiro que a pessoa consiga ser ajudada e esse sopro de esperança pra que ela de fato consiga seguir construindo a casa dela, né, muitos gastaram o seu recurso no terreno ou as pessoas têm recurso limitado, a gente sabe, então, de que faz sentido. E também respeitar a doação das pessoas, né, saber que de fato tudo que foi doado tá sendo redirecionado pra essas famílias e no sentido de que mais rápido elas consigam voltar à sua normalidade. E a gente também não quer dizer que a gente, por exemplo, hoje a gente já ajudou em valores cerca de cento e cinquenta mil reais, né, essas sessenta e cinco famílias, não quer dizer que elas serão ajudadas novamente, que elas não serão ajudadas, né, elas podem entrar, começar na fundação e elas serem ajudadas posteriormente, né, claro que temos muito mais, são cento e oitenta e quatro famílias e o tamanho da abrangência que nós vamos conseguir alcançar tá muito linkado ao quanto a sociedade vai nos ajudar, né, com doações de material, de no PIX, isso a gente consegue reverter em material, né, a gente tem conseguido muita ajuda de material, de preço de custo, de doação, temos alguns desafios, né, essa semana a gente, semana passada a gente veio uma carreta lá de Faginal de Soturno de tijolos, vinte e dois mil tijolos, a menos de um quilômetro virou a carreta, capotou no interior. E aí, e o movimento se engaja pra virar a carreta, pegar os tijolos novamente, então assim, é desafiador, né, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem que ser feito, né, não tem como se não tomar ações pra ajudar essas pessoas. Aline, rapidamente, só pra fechar esse assunto agora, porque essa orquestração, principalmente na reconstrução e na construção das casas novas, ela é fundamental que tenha uma rede de apoio, essa rede de apoio são vocês, os empresários, de fora. A meta agora é terminar as sessenta e cinco casas ou em meio à construção dessas sessenta e cinco, contemplar as outras famílias. Qual é que é a meta agora? Sem dúvida, conforme a gente for recebendo o Moisés Material, a gente vai ajudando as pessoas. Por exemplo, recebemos tijolos, a gente vai direcionar, claro que a gente tenta espalhar o recurso, né, não vamos ajudar até o final todas as famílias, a gente vai espalhando conforme a gente for recebendo. Por isso que tá muito linkado ao tipo de material que a gente recebe e também os recursos, né? Mas a gente pretende, sim, nós somos otimistas que nós vamos conseguir ajudar essas cento e oitenta e quatro famílias e quem sabe abrir o cadastro novamente e conseguir ajudar mais. Esse é o nosso objetivo. Dessas quatrocentos e cinquenta, elas nem todas estão aptas nesse momento, é isso? Exato. Um grande pilar do movimento é realmente ajudar famílias acima da Cota 34. A gente não quer, até porque a gente não sabe o que que a Defesa Civil vai de fato inviabilizar em termos de terrenos, então a gente não vai colocar recurso, energia e contribuir pra que pessoas voltem à área de risco, né? Já tivemos um desastre gigantesco, muitas mortes, então a gente vai se posicionar acima da Cota 34, que são essas, elas já estão, essas cento e trinta e quatro famílias, elas já têm condição de construir, já estão construindo, né, não todas, mas muitas já estão, todas acima da Cota 34. Luciano, o recurso tá vindo da onde? O que mais precisa? Como faz pra contribuir? E eu sempre faço essa pergunta pra quem tá liderando algum movimento, que é o ouvinte que nos acompanha agora, o quanto ele pode contribuir, o quão é importante, porque a gente sabe que de repente grandes movimentos acontecem a partir dessa entrevista com grandes contribuições, mas daqui a pouco tem um ouvinte que nos acompanha que pode contribuir pouco, mas no montante pode ser significativo. Como é que vocês estão estruturando as doações? Perfeito, Aline, nós temos hoje, todo o movimento acontece no Instagram, a gente mostra ali o que tá acontecendo, né? Temos o doação de PIX, também com dados ali no Instagram, temos, várias empresas têm nos ajudado muito com doação Santa Catarina, outros estados, aqui da região, empresas de material de construção, temos vários apoiadores nesse sentido. Ali via PIX você pode contribuir com o valor, qualquer valor é de muito bom grado, né? Nós criamos alguns produtos também, por exemplo, hoje se você, uma empresa ou mesmo uma pessoa física, quiser fazer um investimento, por exemplo, de R$ 1.700, com R$ 1.700, hoje ela compra 4 mil tijolos, nós compramos, né? E é os tijolos necessários pra uma casa inteira de 65 metros. Então a gente sabe que R$ 1.700 é muito dinheiro, mas ao mesmo tempo, você imagina com esse dinheiro você ajudar uma família a reconstruir a sua vida, né? Então eu acho que esse é o momento de realmente manter o engajamento das pessoas. No início ali, a gente viu um movimento na internet gigantesco no Brasil inteiro e hoje a gente já percebe, o movimento percebe uma dificuldade muito grande de voltar a angariar recursos, né? Porque as pessoas voltam à vida e a gente sabe que é normal. Porém, as casas foram arrastadas, a ajuda nas primeiras semanas, ela foi muito importante, mas a segunda fase, ela está voltada pra infraestrutura. Então nós precisamos manter esse engajamento da comunidade pra que a gente consiga realmente converter esses valores em ajuda pras pessoas, né? Fazendo uma avaliação, assim, bem pragmática e realista, das casas que estão sendo construídas agora, até o Natal, quantas serão finalizadas? Moisés, eu tenho dificuldade de te dar uma data certa, porém, todas as casas que a gente vai ajudando, a gente vai fotografando, vai monitorando, então as pessoas também, elas estão com voluntários ajudando a construir as casas, então assim, tem gente no telhado. Essas famílias têm recurso próprio? Alguma coisa assim. Isso é importante? Importantíssimo. Aí que eu quero me posicionar no sentido de que a gente não está construindo a casa inteira nesse momento pra pessoa, e sim dando injeções de energia, né? E recurso pra ela. Então tem gente que está no telhado, tem gente que está subindo tijolos, né? Paredes, tem gente que está tentando começar. Então assim, esse é o movimento, é tentar, e a velocidade que a gente vai conseguir ajudar está muito relacionado com a capacidade de recurso que a gente tem, né? Mas eu espero que até o Natal a gente tenha muitas imagens, muitas fotos aí de casas prontas e pessoas voltando pras suas casas. muito bem, e aqui a gente sempre quer falar, quer trazer essa notícia, quer trazer esses números atualizados, como dizia o Moisés, a cada casa que sobra é uma energia pra, não só pra Cruzeiro do Sul, acho que pra região como um todo, né? Esse número começa a diminuir, quando a gente fala assim, são mil casas, né? Então começar a diminuir esse número é bem significativo. Isso é quase que aquela sensação que a gente tinha do número de resgates, né? É quase a mesma sensação, né? Porque a gente está falando de reconstruir não só casas, são vidas, né? São cento e oitenta famílias, aqui a gente fala de casas, mas cada casa contempla uma família inteira. E Moisés, no dia doze, lá em, lá na Casa do Morro, o tal que sabe as das patroas, pra participar desse evento, o ouvinte já sabe como é, baixa o aplicativo Corujas, ou aqui na recepção direto com a Neiva, a contribuição é de vinte e cinco reais, a soma desse valor todo é destinado pra Associação Reconstruir Cruzeiro do Sul. É, tomara, Aline, e assim esperamos, né? Que seja o recorde de doações, porque vai fazer muita diferença. Olha a fala do Luciano, com mil e setecentos reais de doação, eles conseguem subir uma casa, conseguem comprar tijolo suficiente pra subir uma casa. E é o momento de pensarmos, eu sei que a roda precisa continuar girando quando a gente fala da questão mercadológica, mas nós temos que pensar em fazer algumas economias pra pensar no outro e fazer a doação. Mesmo quem não seja tão endinheirado, não é só a tarefa do rico, é tarefa do médio, às vezes a tarefa do pobre, que consegue daqui a pouco economizar aqueles quarenta, cinquenta, sessenta reais. Eu acho que as pessoas se engajando num movimento como esse, a gente vai ter um Natal bem diferente pra essas famílias aí. Vai ser recorde, tá, Aline? Anota aí. Esse evento em Cruzeiro do Sul vai ter um recorde de doações porque Cruzeiro merece. É um evento que deveria ter um engajamento nacional, precisa ter um engajamento nacional pra que a gente consiga levantar Cruzeiro, que foi uma cidade, dentre outras tantas, arrastada, arrastada, devastada, arrastada pela força do Rio. Impressionante o que aconteceu com o Cruzeiro. A gente enxerga, né, Moisés, que independente do recurso, do valor, da ajuda, ajudar as pessoas é muito importante. Como elas se sentem, quem tá na ponta da lança lá, entregando material semanalmente, né, um poste de luz instalado pra quem não tinha, né, o que for. A pessoa, às vezes, ela acabou o recurso, ela tá no limite ali e como elas agradecem, como elas mandam áudios, né, como, como as pessoas valorizam e dependem do movimento, o que a gente recebe de mensagem pedindo ajuda. O empresário tá sendo sensível? Ele tá fazendo o, 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 ele tá dando o desconto, que seja um desconto justo, assim, pra que vocês consigam comprar mais produtos? Muito, muito. Isso é importante. Essa carreta, por exemplo, a gente, é uma carreta de tijolos, comprou menos da metade. É o custo menos, né? Nossa. Então, e tem muita gente de fora ajudando através do Rotary. Rotary nos ajuda muito, né? Então, quanto mais transparência e credibilidade a gente mostra, né? E por isso o Rotary, todo envolvimento, hoje, todo recurso, ele é, ele só é entregue pelo Rotary, né? Então, isso engaja muito, né? Ajuda muito as pessoas, de fato, verem que a gente tá, tá fazendo o possível, né? Pra, entregando, tentando entregar o melhor aí, pras pessoas. Obrigada, Luciano, pela disponibilidade, um abraço lá pra todos os integrantes desse movimento e até o dia doze. Muito obrigado, agradeço também a oportunidade no dia doze, com certeza vai ser um grande evento e estaremos juntos lá. Obrigado, Independente, pela abertura e pelo espaço. Que movimento, hein, Aline? Olha, nós temos que aqui aplaudir de pé, dar um abraço apertado nessa turma aí, nesse movimento Reconstruir Cruzeiro, Cruzeiro do Sul tá precisando.